E aí pessoal, a patroa vão andando pra lá e pra cá, eu sou meio esperançoso, espero que eles venham mexer a nossa estrada e aqui na beira da estrada, se eles mexer, olha aqui ó, esse trecho aqui ó de grama vai ser tudo arrancado então já que eu sou esperançoso, espero que eles venham, nós vamos arrancar essa grama aqui de qualquer forma pra plantar mais pra cima, a última vez que eles fizeram esse serviço aqui de limpar as beiras da estrada e patrolar e coisa aqui eu tinha plantado tudo nessa beada, tava tudo uma toceinha miudinha assim e a patroa veio e arrancou tudo só sobrou esse pé aqui, se fosse que ele não tivesse feito, teria toda a beada dessa forma né mas não tem problema, é beira da estrada, é assim mesmo né, mas eu quero dizer que se eles passar eu vou perder então vamos tirar a muda daqui e vamos espalhar, essa aqui é a grama dona Ema, a mesma que eu tenho ali pra cima agora que eu tenho ela, é só multiplicar, pra achar bem certa as coçinhas e ir tirando e colocando no carinho é, tá aqui a Julinha vai me ajudar, coloca o carinho mais perto aqui a bichinha tá esperta no serviço volta a ser a cama Roma, o que que você ia dizer? bombaixa nova que bombaixa? é uma camisa, bombaixa é calça de quem que é essa camisa? do Caio ela não cabe mais? agora ficou perto? o importante é que é boa e protege os braços né tá friozinho, hoje amanhã amanheceu 11 graus de manhã cedo, pense numa beleza eu tive que ir com uma camisa térmica pro colégio e um casaco grosso, mas muito grosso aqui vem a água da chuva, das enxuradas e a própria grama segura, por isso que tá macio assim pra tirar olha as minhoca olha as minhoca olha as minhoca olha as minhoca olha o barulho das máquinas tá vindo né, fazer barulho tá chegando perto tá chegando perto mas as minhoca morre se tirar uma parte do corpo delas? não necessariamente mas a gente também não morre se tirar uma parte do nosso corpo e for tratado e não entrar uma infecção mas isso, isso e isso, né isso, isso e isso mas elas não viram duas o que você quer dizer? Carlos trabalhando Júlia em cameraman e a madonna supervisionando é ali passa o fio elétrico, até tá caído e eu tenho que refazer essa cerca é, tá tudo enviado uma bagunça é, deu um bom tanto aqui não é muito né, mas ali não tá socado porque a maioria é barraço vindo pra cá não foi muita coisa achei que tinha mais daí eu só deitei os barraços pra lá depois se a máquina vem eu deito e levo porque eles não vão lá no fundo, né eles rapam na beira da estrada só vamos colocar, plantar aqui pra dentro vou mostrar pra vocês ali os lugares onde aquela grama que eu plantei outra vez tem um pouco tem umas tosseias aí pelo meio não foi muita coisa, mas naquela primeira vez naquela primeira bandeja que eu plantei primeira vez que eu tive contato com a dona Emma tem um monte de tem um monte de muda nascida já se desenvolvendo aqui pra cá mas já tirei uma conclusão também porque assim ó o que diziam é não que essa grama é boa pra sombra e tal e tal e tal vocês viram o tanto que é aviçoso aqui vocês vão ver ali embaixo das árvores o jeito que tá as mudas não é bem bem assim não o negócio nessa parte vamos ver ela pode até vir melhor na sombra mas não é bem o que me diziam que era a gente tem que tem que dizer isso ó aqui tem um pé da dona Emma no meio dessas arvorezinhas tá estagnado aqui eu tenho um pézinho tá estagnado aqui a mesma coisa tá bem embaixo desse grupo de árvore ele tá até avado aqui ó também tem mais pra cima aqui tem um maior aqui não tem nada ó aqui já tem uma torcida um pouco mais gordinha vamos assim dizer aquela ali tá fina né ela tá fina aí aqui quando sai pro limpo já é na beia mais na beia da estrada então pega mais sol já tá uma torcida maior por aqui que eu já tinha essa conclusão e aqui vai indo ó na beada ali tem lá pra cá lá em cima tem pra atravessar pra dar essa beada que pegou bem que eu plantei no meio aqui onde tinha os cabritos não pegou já tá na verdade é assim ó eu não vou trazer os cabritos pra cá enquanto eu não fizer uma casinha adequada pra eles aquilo ali tá em pé ainda tá ali certinho ainda mas não adianta né você tem que ter um lugar pra dar ação e coisa pra eles né então por enquanto eles que ficam lá embaixo mas aqui já tem um monte de coisa pra eles comer isso aqui ó eu não sei se vocês vão gostar dessa grama né não faço a menor ideia diz que sim mas pra eles essas matinhas que nascem por baixo esses capimzinho capim amargos essas coisas isso aqui é o creme de la creme pra eles né madonna aproveitar e plantar porque aqui tudo meio perto é que nem aqui que tem um vão meio aberto assim vamos meter umas mudas ó caiu mais uma caiu umas pardes essa aqui já é antiga mas essa aqui caiu agora de pouco quase acertou ó ó veio pra cá também ali tem uma seca ó essa aqui tá seca então aqui querendo não abrir um um espaço no meio né então aqui é um lugar bom pra meter umas mudas ó a quantia de minhoca ó aí ali ó você vê como aqui é uma terra boa é minhoca pra tudo que é lado no meio desses matos coloca uma mudinha ali ó marinho onde? vem embaixo dessa penha não vai apanhar não tá livre pequenininho colocar uma pedra porque agora as galinhas tão vindo pra cá capaz de de vir em sisca mas lá naquela terra lá tava mais gorda a minhoca tava mais gorda? sim mas olha quantia de minhoca imagina quanta matéria orgânica não tem aí mas olha quenha em ó ó Aquela outra vez ali os cabritos arrancaram bastante, mas é meio que óbvio, né? E daí tudo mudinho, pequeno, mas mesmo assim ainda sobrou. Esse cabrito come até casca de árvore, imagina as gramas. Imagina o que que ele não faz essas gramas, né? Vamos plantar bastante perto ali. Para que venha uma tosterona de gramas. O que que deu? Me deu uma alvarada. Ah é? Eu não vi. Tem que ficar esperta. Essas quatro acabou. Vai catando lá. Escolhe mais umas lá e vamos plantando. Eu de verdade, eu nunca vi. Não sei se é por causa dos cocô dos cabritos também. Ó. Minhoca, minhoca, com mais minhoca, mais pedaço de minhoca. Vamos aproveitar nesse pedaço aberto de pastas, de mato aqui. Vamos fazer uma rodona de muda. Ó é, só umas três, quatro. Vem trazendo. Eu acho que é bem pequenininha essa daqui. Essa é a idade, dividi ela. Daí é assim ó. Se fosse que a gente quisesse aproveitar, esses talão aqui ó. Dá tudo de fazer muda. Mas não é o caso. Nós agora temos bastante muda dessas aqui. Quando tu vai fazer uma muda numa planta assim ó. Não adianta você colocar tudo essa quantia de folha. Essas folhas em excesso, elas vão tirar a energia da... Elas vão tirar a energia da planta aqui ó. E vão espalhar água. É... Vai perder água pro tempo né. Então é melhor você... Devia de cortar até mais perto aqui mesmo. E ó. Se você pegar a muda e tentar fazer assim ó. Não vai dar certo. Você tem que torcer ela. Aí aqui ó. Ó. Olha pra câmera. Você tá vendo que elas tem tipo uns grupinhos. Ó. Ó. Aqui é um grupo. Uhum. Aqui eu consigo fazer uma muda. Uma muda. Uma muda. Ó. Aqui eu tenho mais. Vamos achar o lugar certo. Aqui assim ó. Meio. Fiz duas mudas. Essa daqui ó. Eu ainda consigo fazer duas mudas. Se eu quisesse... Então eu já tenho quatro. É. Se eu quisesse eu podia fazer até mais. Mas não precisa. Ó. Mais duas mudas. Então aqui ó. Aquela uma muda lá. Tinha quatro mudas. Tinha quatro mudas. Tinha uma. Virou cinco. E eu podia fazer até mais. Mas não vou. Aí essas aqui. Nós vamos preparar elas também do mesmo jeito. Ó. Essas aqui já é. Não é que nem aquelas. Essa daqui é o cipó. Que... Que já enraizar. Então essa aqui eu vou deixar inteira. Essa aqui mesma coisa. É. Essas aqui eu não vou. Não vou partir elas. Mas vou fazer aqui também ó. Que daí ela não perde. Ela não perde. Não perde água. Mais fácil de salvar. Tá aí o teu feixe. Vamos fazer buraco. Tô começando ser caipira. Já tô sujando mesmo. Hã? Tô começando ser caipira. Já tô sujando mesmo. Mas é bom mexer na terra né? É. Ainda mais nessas pedras. Que não tem pedra. Igual as outras ali de baixo. Que é pedra, pedra, atrás e pedra. Mas aqui tem pedra também. Mas não é a terra que tem cinquenta pedras. Aqui é uma terra mais fofa né? Ela... Ela é agrumada. Terra e mato né? Ó. Mesmo onde eu não mexi. Terra e mato. 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 O carinho já saiu. Só falta mais esse pedaço. Tá cansado né? Tô. Mas tá louco. Foi só umas trinta muda. Viu? Exatamente. Ah? Foi umas trinta muda. Eu e o Caio e a galinha já plantamos umas mil muda. E no meio do capimzinho. Também vem. E como eu falei. Tudo elas. A gente colocando uma pedra ou alguma coisa por causa das galinhas. Aqui ó. Aqui ó. Aqui eu só vim. Fiz mais duas. Que aqui também é meio. Tá meio aberto. Mas aqui tem esse capimzinho. Porém agora no inverno. O capimzinho. Ele já era. Aí ó. Ali em cima. Lá em cima das pedras. Por lá. Por lá. E assim ó. Por baixo. Deu de fazer toda essa parte do. Do limpado aqui. Nós espalhamos muda. Por tudo esse pedaço aqui. Fizemos o serviço? Fizemos. Viu? É rapidinho. Eu tava com dó de deixar essas mudas pra trás. E aqui é tudo folhas que escapam. Vamos aproveitar. Tirar uns limão. Pra mãe fazer um suco pra nós. Que que cê acha? Faz um negócio com a camisa aí. Como assim? Pega ali a camisa. Não. A de baixo. Faz uma bolsa. Isso. Mas não tem aqui o carinho? Mas vai botar dentro o carinho pra sujar a terra. Só limpa. Hã? Só tirar. Não. Mas não vai caber. É só mais uns. Só pra fazer um suco. Esses os cabritos. Já tá apodrecendo de maduro. Também tem um que tá machucado. Esse aqui já branqueu. Agora que não tem os cabritos pra fazer a limpa. Enfinal. O que tinha de limão baixo. Ali tem um pé de lima. Mas tá por cima. A parte baixa e a escometura. Será que a mãe vai fazer o suco pra nós? Vamos pedir? Então vamos. Vamos guardar as ferramentas e vamos pra casa. Tá caindo aqui. Pronto. Convenceu a mãe a fazer um suco pra nós? Agora que nós trabalhamos já. Uma tarde inteira quase. Né, Juliana? Ela disse. Agora eu tava me sentindo uma agricultora. Ela tava cansada. Falou pra mim. Eu tô cansada, mãe. Levar essa pioleta junto agora que não tem sol quente e coisa assim. Você vai ver esse inverno. Fazer tu trabalhar um monte. Onde é que você está? Aqui? Com a patroa. Que não está nessas coisas. Você ainda acha que ela vem? Eu tô confiante. Como você é... Esperançoso? Ela tem que ser confiante, né? Arrancou os palanquinhos? Ainda não. Tem que arrancar os palanquinhos da beirada lá. Eles vão vir. Vão vir. Vão vir, sim. Confio na minha prefeita. Ai, gostou do suco? É de Orelha, né, Chico? Ela tá comendo... Olha as mãos. Doce. Nem lavou as mãos. Mas é só terra e... Minhoca. E suor de minhoca. Vai bem para a saúde, né? É bom para os olhos. É bom para os olhos. É bom para os olhos. É a formiga que é bom para os olhos. Isso deve estar azedo. Eu já vou com o leite. Como você tá comendo, ó. Um pé de moleque vai querer o suco dele a doce. Não, fica totalmente azedo. não. Você usa quanto de mão para fazer o suco assim? Tudo aquele que você usa? Não, depende quanto o suco que dá. Eu boto naquela jarinha. Sempre uma meia jarinha. Mas estavam bem suculentos esses. Às vezes eles fremem e não saem Suco ou uma ponta seca Eles têm que guardar Eu estava vendo os pés que eu Conheço aqui perto Eles estão tudo Laranja Não tem limãozinho verde Esse aqui tem, esse aqui está todo verde E lá aquele grandão lá, sabe Deve estar Aqueles bonitão lá Que dá sim os limãozão de lá Aqui, vamos trabalhar Nós temos que tirar leite Tem que descargar a ação Vamos trabalhar então Nós temos que tentar o bicho Hoje o Caio não está Subiu para a outra Bora Já gravemos hoje Diga tchau E aí 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 E aí